Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, 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 descansa em mim Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti